Que tal uma caixinha linda, super fácil de fazer, que pode ser dada como lembrancinha em qualquer data? Vem comigo! Pra fazer a nossa caixinha, nós vamos precisar dos moldes, dois papéis tamanho A4. Vou desenhar o molde em cada um deles e recortar. Prontinho o nosso molde. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos vincar bem onde tem os risquinhos aqui, tá? Você pelo molde, aí você não vai saber onde você tem que vincar. Como já estão vincados, ele fica facinho só pra gente montar. Eu vou colocar a minha alcinha. Eu tenho esse perfurador aqui, ó. Um perfuradorzinho de coração. E agora eu vou colar. É uma cola transparente. Terminado! Isso aqui é um bombom serenato mesmo, tá? Ou você coloca aí o que você quiser dentro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL